E quem vai nos explicar então é Sibeli Favre, que já está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Márcia. Boa noite para você. Vamos falar do tsunami meteorológico e depois traz a previsão para a semana, claro. Mas vamos começar pelo tsunami. Vamos sim. Márcia, assustou muita gente, né? E as imagens? As imagens impressionantes e o nome também, né? Do fenômeno. Então a gente começa já mostrando para você, porque a Defesa Civil confirmou que o fenômeno é considerado raro e é difícil de prever, como o Vinícius Siglitz trouxe agora no Vivo para a gente. Em Jaguaruna, o mar avançou muito, como você viu, atingiu diversas casas e esse fenômeno ocorreu em condições bem incomuns, já que os modelos meteorológicos não indicavam maré alta. Então a gente não tinha nem indicativo de que o mar subiria na região e a agitação marítima também não era muito elevada. E isso contribuiu também para o avanço do mar e para pegar as pessoas de surpresa nessa região, por sorte ninguém se feriu. Uma intensa linha de instabilidade, assim é chamada, estava sendo registrada na região naquele momento. E essas linhas, elas são basicamente formadas por sequências de tempestades, que geraram essas alterações bruscas na pressão atmosférica e os ventos fortes. Então essa combinação toda acabou formando esse fenômeno ali na costa, no sul do estado, que é raro, mas já foi registrado no ano passado na região, também nessa época em novembro. Então ele é raro, mas ele é sim registrado, apesar de não conseguir ser previsto com antecedência. Então a população em atenção já passou por lá, ninguém ficou ferido, a gente segue de olho. Para amanhã, a instabilidade se mantém em todo o estado, como a gente já vem acompanhando nesses últimos dias, com condição para chuva, que ocorre de forma isolada, pontual, mas a qualquer hora do dia. O vento, ele varia de sul a sudeste, fraco a moderado, sem alertas e o mar volta a ficar agitado. Já a temperatura fica mais amena em todas as regiões, esquenta mais em Chapecó, onde a máxima chega a 26 graus. Nas demais regiões, fica bem mais baixa a temperatura em todo o estado. Olha só, em Joaçaba, mínima de 19, assim como em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Lages, a temperatura fica entre 14 e 18 graus. Na capital, mínima de 18, máxima que não passa dos 21, ou seja, a temperatura fica muito parecida ao longo de todo o dia. Também na grande Florianópolis, destaque para Rancho Queimado, onde fica até um pouquinho friozinho no início do dia, mínima de 12, máxima que não passa dos 15, em Santo Amaro da Imperatriz. Fica entre 15 e 17 graus e em Antônio Carlos, durante a tarde, chega a 18. O sol pode aparecer, mas de uma forma bem discreta, como a gente viu no mapa.